Se você vier, pro que ter e vier, Comigo, Eu lhe prometo só... Olha, aqui nessa empresa eu tenho dez anos. Mas eu trabalhei em outra empresa, foi quinze anos. Quase a vida toda, né? Você gosta de trabalhar aqui ou você preferia trabalhar, se você vê em outro lugar? Além de gostar de trabalhar, que é nossa obrigação trabalhar, mas eu adoro trabalhar aqui. É bom, porque é da paisagem também. É, paisagem. Tranquilo, não tem esse negócio de habituado de assuó, essas coisas. É, pouca gente. Quer dizer, pouca gente, do lado da Ressa, mas... É, uns passageiros. Muitos passageiros. Tem algo marcante com o seu livro, assim, todos esses anos de trabalho que aconteceu aqui? O mais marcante agora é o Velho Chico, né? Tá bem assuariado aí e tá perturbando a gente, tá preocupando muita gente aí, sabe? Esse rio baixo daí, mas o restante nunca teve nada ali mais. Nada a reclamar, só abaixo do rio. Só alegria, só alegria. E você, como teve muita mudança de antes? Quais foram as mudanças de antes pra hoje? Tem muitas mudanças? Não, não. Não? Não, não tem tanta mudança não. Quase as mesmas. As mesmas, né? Então é um trabalho bom. É, bem legal mesmo. Apesar de que eu já nasci na Ribeirinha. Nasceu? Nasceu na Ribeirinha. Quando eu nasci, tá no Bastágua. É nativo, tá no sangue. A importância da barquinha é fundamental pra vida dos cidadãos aqui, que estão de patrolinho na torre de vazio. As pessoas usam diariamente ela, pra poder se locomover nas duas cidades. Pra quem trabalha, pra quem estuda. Além de apreciar uma bela natureza, né? Que muitas pessoas não valorizam. É, você pode se locomover de um jeito mais barato, mais prático. Como o nosso amigo Luiz, que usa todo dia esse banho de transporte. Gosta mais que a... Além também de muitos turistas, né? É, que vem olhar, tirar foto. É, e além de que a paisagem é algo que... Não é toda cidade que pode ter uma paisagem dessa. As pessoas não valorizam muito, não neutralizando, mas muita pessoa não valoriza algo que a gente tem aqui em abundância ávida. As pessoas não preservam, muita gente não tem valor como as pessoas de fora. O Rio de São Francisco é conhecido mundialmente, nacionalmente. E a nossa cidade de Petrolina tem o prazer de ser banhado por ela. Luiz, caso a barquinha não existisse, caso esse banho de transporte não existisse, você é preferido que andar de ônibus? Não, porque além de ser mais barato, quase todo mundo pode usar, né? Além de ser confortável também, né? Aquele aperto no... Não tem tanto calor assim. E além de ter essa paisagem maravilhosa, né? Que pode se acabar se a gente preservar. Qual a importância para você e para os moradores aqui, a barquinha e a ponte? A barquinha é porque a distância entre Petrolina e Jaleiro é bem menor, melhor do que pegar ônibus. E a respeito da ponte é que é muito viável para as duas cidades, né? Uma ligação. Uma ligação entre os dois estados, Pernambuco e Bahia. Quanto tempo você está aqui nesse local? Aproximadamente 15 anos. Ah, com uma área de 4 unidades. Aham. E algo marcante que já aconteceu aqui? Prisão de pessoas, corpo sem tirado d'água. Eu tomei uma vez, tive o prazer de salvar uma menina que está morrendo afogada. É dinâmico. A ponte do presidente Duda foi criada nos anos 50. Ligando a cidade de Juazeiro, da Bahia, de Petrolina, Pernambuco. De ter um tráfego diário de 35 mil veículos por dia.